Olá, este é o Compartilha do Luz. E nesse vídeo, nós temos uma tradução de Abraham Hicks, que fala de um tema muito importante. Quanto que a gente sabe se a gente está conectado e recebendo a guiança da fonte divina? Como que a gente consegue perceber e saber que a gente está conectado ou não está? Lembrando que esses vídeos são partes de workshop que a Esther faz. Se você não sabe quem é Esther, quem é Abraham Hicks, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima. E eu falo isso do workshop porque nesse vídeo nós temos a interação da pessoa que fez a pergunta, além da resposta de Abraham. Vamos lá? Se você curte meu trabalho e puder curtir esse vídeo ou compartilhar com alguém, eu super agradeço. Para quem quer ver produtos do Compartilha do Luz, o link é esse aqui. Vamos então à dublagem de Abraham Hicks. Eu tenho ouvido você todas as manhãs e a única coisa com a qual estou lutando é a energia da fonte. Então eu sei que isso provavelmente é a maior parte. E quando estou meditando e tentando entrar em contato, sinto que eu não estou permitindo ou recebendo. Às vezes a premissa falha com a qual você está começando é a de que eu não estou em contato. Você está vindo de algo como não estou conectado, não estou conectado, não estou conectada. E eu preciso entrar em contato. Preciso me conectar. E se você fosse uma extensão dessa energia da fonte e, portanto, já estivesse conectada a ela? A única coisa que pode impedir você, no momento, naquele momento de vibrar com a fonte e ecoar a fonte, são os seus pensamentos que fazem você se sentir desconfortável quando você pensa neles. Então se você teve um momento difícil, se algo está acontecendo e sua mente está repleta disso, só pensa nisso, às vezes é difícil você liberar, se libertar desses pensamentos e se permitir aquele lugar neutro, aquele lugar sem resistência onde você pode começar a perceber essa fonte. Porque, veja, não se trata de você se conectar com a fonte, porque você já está em contato com ela. Trata-se de perceber a conexão. É apenas a sua percepção do seu alinhamento que está sempre em questão. Porque o alinhamento está sempre lá. A energia da fonte está fluindo através de você. Cada célula do seu corpo é um receptáculo dessa energia da fonte. Então se você já está em conexão com a fonte, mas às vezes você pensa pensamentos que demonstram falta de valor, que não permitem que você perceba essa conexão, ou às vezes você está sentindo raiva de alguém. Às vezes as pessoas pensam pensamentos de falta de merecimento, que bloqueiam essa conexão. Ou às vezes as pessoas estão chateadas com alguém, e isso não permite que as pessoas percebam essa conexão. E é por essa razão que a gente ensina a quietar e acalmar a mente. Quando você encontra algo para focar, que não exige muito pensamento, mas distrai você das coisas que você estava pensando, fica mais fácil você perceber o seu alinhamento com a fonte. A questão é perceber isso. Quando você está no modo de apreciação, de amar as coisas, você está deixando fluir esse sentimento. Paixão, o amor, isso é conexão com a fonte. E há muito tempo que a gente diz aos nossos amigos, que a gente prefere ver vocês no estado de amor e apreciação, do que no estado de meditação. Porque ambos não têm resistência. Quando você está em apreciação, você está conectado com os sentimentos de amor e de luz, e da própria fonte. Então a meditação é uma ferramenta maravilhosa para liberar resistência. Mas como todas as ferramentas, funciona melhor se não houver muita resistência para liberar desde o início. Se você está super preocupado com alguma coisa, e realmente tem algo ali preocupando muito você, e como último recurso você se senta para meditar, você não vai ser capaz de acalmar a sua mente. Porque a lei da atração vai levar você de um lado para o outro. A lei da atração vai te levar para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. E você vai dizer assim, a fonte deve ter ido a almoçar, porque não vieram me buscar. Mas é só porque você não estava no lugar ideal para receber e perceber. Não é que a fonte não estava lá para você. Você simplesmente não estava pronto para perceber. Então vamos usar agora a palavra perceber e receber de forma intercambiável por um tempo. Sua percepção e sua recepção são meio que a mesma coisa. Então você pode se dar algumas vantagens meditando mais cedo no dia, antes dos seus pensamentos começarem a trabalhar contra você, por assim dizer. Ou então permanecer em meditação tempo suficiente e aplicando algumas ferramentas eficazes, até você ter certeza de que você vai chegar lá no ponto da fonte e aí depois aproveitar. Simplesmente aproveitar a sensação de conexão. Conforme nós assistimos muitos de vocês, a gente nota que o que funciona mais para a maioria de vocês é encontrar algo para focar a sua mente. Pode ser algo que você está olhando. Às vezes as pessoas penduram cristais que ficam meio que brilhando na luz e elas se concentram na variedade e na luminosidade disso. Às vezes as pessoas acendem uma vela e ficam observando a chama. Isso apenas desacelera a sua mente. A Esther gosta de isolar um som em uma sala. E nesta sala você poderia se concentrar no vento que está saindo do ar-condicionado. Você consegue ouvir esse vento? Você apenas se conecta a esse vento. E você precisa se concentrar nele porque há outras coisas acontecendo, como nós aqui conversando, alguém tossindo. Existem outras coisas que poderiam distrair você, mas se você continuar trazendo sua mente de volta para esse vento, sem pensar de onde ele está vindo ou o que é, mas apenas ouvindo o som dele, isso vai acalmar a sua mente. Então a questão é, você tem a habilidade de focar? Bom, a resposta é sim. E a lei da atração se certifica de que as coisas fiquem grandes o suficiente para serem cativantes para se concentrar. Mas a questão maior aqui, a questão mais importante é, você tem a habilidade de se concentrar no que você pretende se concentrar? Aquilo que é a sua intenção de se concentrar? Você pode olhar para um segmento de algo e se concentrar apenas naquilo que você quer focar? E isso é o valor da meditação. É ensinar você a se concentrar. Você não vai encontrar a sensação de conexão com a fonte sem você se concentrar nela, porque a maioria dos ambientes não propicia isso. A maioria dos ambientes tem coisas indesejadas, o suficiente já existente. Você está entendendo o que a gente está querendo dizer? É um momento muito raro, muito incomum, no qual vocês têm a possibilidade de estar em algum lugar, em qualquer ponto no tempo, em qualquer lugar no tempo, onde você olha ao seu redor e tudo o que você vê é tão perfeito e tão maravilhoso, que você simplesmente olha ao redor e já se encontra em harmonia com a fonte. Isso é raro, é incomum. É necessário que você se concentre na sua percepção da fonte, encontrando as vibrações sutis, porque às vezes as pessoas vão longe demais no que querem. Às vezes as pessoas usam a meditação para afirmar o que elas querem e até sem querer vão longe demais em direção a algo que elas desejam, mas que ainda não se manifestou. E isso acaba trazendo resistência. Mas se há algo que todos vocês estão prontos, sem exceção, é para o fato de acalmar a sua mente e permitir que a fonte que já está dentro de você, sem restrições, flua. Então, é apenas sobre não pensar. E se você faz isso por um tempo, todos os dias, e o que acontecerá é que você irá encontrar esse alinhamento. E antes até que você perceba, você pensará um pensamento que a fonte também está pensando. que a fonte também está sendo um pensamento. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri